Não, não vou quitar não, cara, mas eu também não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui na base esperando vocês jogarem, a hora que vocês decidem jogar, eu jogo. Cara, ao invés de entrar no bomb, velho, vai tomar no cu, mano. Olha aqui, velho, olha aqui. Vai Falcão, você não matará meus aliados. Ela reviveu a reina lá, tá no meio, assim, só entra aí, vai, 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 entra lá. Deixa o portão, velho. Fala. Consegue lá, tem posse. Me ajuda, cara, eu tô falando que tem costas, ninguém abre a porra da mira comigo, velho. Ô, vocês não sabem jogar em time, velho, é impressionante isso. Pode. Friament calculado. Obrigado.